Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que dá fazenda em nosso canal, mas antes eu peço um favor a vocês que deixem seu like, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se em nosso canal e também ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia. Polêmica, polêmica pessoal, mais uma polêmica aí gente. Isto mesmo, após a saída aí de Lucas, ele descobre que está solteiro. Mariana Paiva, namorada de Lucas, participante da Fazenda aí gente, chamou a atenção do público ao apagar as fotos que tinha com o peão de suas redes sociais. Mais de uma vez, Lucas Santos citou sobre o seu relacionamento dentro da reality. Agora, porém, o perfil de Mariana não possui nenhuma foto, ali, requícios nenhum dos dois juntos. Até mesmo as marcações que estavam nas fotos de Lucas, removidas pelo então companheira. Apesar disso, né gente, Mariana segue usando aí a aliança de compromisso do casal. Tudo sobre isso, né gente, vamos saber na cabine de descompreensão, gente. Ele soube aí então, né pessoal, que está solteiro. E vocês, se vocês gostaram da eliminação do peão Lucas, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, a gente ficou por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.